Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e no vídeo de hoje eu tenho novas informações para vocês sobre o próximo evento do Overwatch que deve estar chegando muito, mas muito em breve. Se você não sabe do que eu tô falando, o próximo evento do Overwatch será o evento de verão 2017, assim como tivemos ano passado, porém foi com o tema de olimpíadas, mas esse ano ele vai voltar com o nome de jogos de verão. Esse evento foi encontrado nos arquivos do jogo algum tempo atrás, juntamente com o nome do Doomfist. O novo herói já foi anunciado há alguns dias atrás, então é quase certeza que o evento também deve chegar em breve. Eu tenho mais algumas provas que o evento é real, já foi encontrado o logo dos jogos de verão 2017, além dele foi encontrado um spray da Season 6, os dois foram encontrados na última versão do PTR, que é a versão de testes do Overwatch. Bom, além disso tudo, um jogador mexendo nos arquivos do jogo novamente encontrou mais informações sobre o evento de verão. Ele encontrou dois áudios bem interessantes, que tem tudo para ser um novo modo de jogo desse evento. Antes de comentar sobre ele, eu vou deixar vocês ouvirem os dois áudios. O primeiro tem 30 segundos. agora o segundo áudio que eu vou mostrar, ele tem 20 segundos. Bom galera, a pessoa que postou isso no Reddit, disse que o primeiro áudio parece ser uma contagem regressiva de um modo de jogo de briga, e o segundo áudio, ele disse que parece ser um áudio de carregamento do mapa. Isso me faz pensar o seguinte, no último vídeo que eu falei sobre jogos de verão, eu comentei sobre o Lucioball estar voltando agora nesse evento de verão, que encontraram até as estatísticas dele no PTR. Porém agora com esses dois áudios novos, abre pra gente outras possibilidades. Pensem comigo, o Doomfist foi anunciado, já foi pra teste no PTR e finalmente foi anunciado que vai chegar nos servidores oficiais dia 27. Eu tô achando que junto com o Doomfist vai chegar um novo evento de verão. Tem uma grande possibilidade disso, porque talvez eles tenham criado um novo modo de jogo, o chamado PVE, que é tipo o jogador versus ambiente, parecido com o evento de Halloween, que tivemos a vingança de Junkinstein, e no evento de insurreição. Seria muito legal um novo modo de jogo assim. Mas daí você vai me perguntar, mas o White, e o Lucioball, ele não vai vir mais? Bom, eu acho que eles criando algo novo com o tema de Doomfist, o Lucioball eles vão colocar no jogo personalizado, eles vão deixar no arcade pra quem quiser jogar também. E eu acho que ele vai ser um modo fixo do jogo, que não vai sair mais. Seria algo muito legal isso. Outra ideia sobre os áudios, é que um tempo atrás, antes do evento de aniversário, falaram sobre um vazamento de arquivo relacionado com Arena e Gladiador. Já pensou no modo de jogo Arena com o Doomfist? Que loucura! Mas eu ainda não consigo deixar de pensar em um modo de jogo mostrando como a Talon roubou a manopla do Doomfist em um Bunny. Quem sabe num evento próximo aí, um evento futuro sobre a Talon, né? Além disso, podemos lembrar da tabela que eu fiz de quem vai receber item ou não, acharam nos arquivos do jogo a quantidade de itens que cada herói vai receber no evento de verão. Pelo número de itens, quem será que recebe skins? Pela quantidade ali da tabela, talvez a Sombra, a Horiça e a Ana sejam os 3 maiores candidatos, até porque a Sombra e a Ana quase nunca recebem nada. Mas vocês, quem vocês apostam que vai receber skins nesse evento de verão? Ainda falando de itens e skins, eu não poderia esquecer de falar das caixas. Vocês já devem estar sabendo que a Blizzard, depois de tanta reclamação da comunidade, ela mexeu no drop das caixas. Ela diminuiu a vinda de duplicados. Porém, essa mudança é muito pequena para todos os problemas que o sistema de caixas tem. Essas mudanças devem chegar junto na atualização do dia 27, até porque possivelmente vai chegar o evento e terá caixas para comprar. Nós, da Central, fizemos um vídeo falando que não vale a pena comprar caixas e isso se mantém até que seja testado esse novo sistema. problema. Não recomendamos vocês comprarem ainda. Bom galera, daqui 3 dias vamos saber se isso tudo é verdade ou não. Mas vamos fazer o seguinte então, enquanto o dia não chega, vamos debater nos comentários sobre o que você acha que vai acontecer. O que você achou dos áudios? Te deu alguma ideia? Comenta aí pra gente saber. Bom galera, se você for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo do canal. Siga também a gente nas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui!